A Nanja em Áudio está realizando uma pesquisa no seu site e em troca de você responder essa pesquisa você tem direito de escolher um dos seis plugins que eles colocaram à disposição lá, tem seis plugins diferentes para você escolher um de graça e além disso está te dando um voucher de 100 dólares para você gastar no site caso você tenha interesse em adquirir mais algum plugin da empresa. Legal né? Uma ótima promoção para você garantir um plugin de qualidade de graça por tempo limitado. Quer saber como é que você vai fazer para garantir, para responder essa pesquisa e escolher o seu plugin e aprender a baixar, instalar e utilizar? Então eu vou te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e vem comigo que eu vou te mostrar. Tá querendo começar o ano com o pé direito, evoluindo na produção musical e dando vida às suas músicas? Então se liga nessa promoção aqui do canal Grave Você Mesmo. Todos os meus cursos estão em promoção, a começar pelo Grave Você Mesmo a Sua Música 2.0, que é o meu curso principal, onde eu te pego pela mão mesmo e te ensino desde o início, passo a passo para instalar os programas, os plugins, até a gravação completa, mixagem, masterização e como você colocar a sua música no Spotify. E se você quer gravar a sua banda, evoluir a qualidade da produção da sua banda, o meu novo curso Grave Você Mesmo a Sua Banda também está com desconto incrível, por apenas R$ 99,90, você vai acompanhar o processo de gravação de quatro músicas completas, desde a captação, edição, mixagem, masterização, direção dos músicos, então fica ligado, o link para a compra está na descrição, aproveita essa promoção e a gente se vê nos cursos. Vamos evoluir a produção. E eu já estou aqui no site da Nujem Audio, na aba aí da promoção, da pesquisa que eles estão fazendo, tá? Está dizendo aqui, vou até traduzir para facilitar, para a gente entender melhor, a sua opinião conta, tá? Oi, explorador de áudio, embarque em uma aventura sonora com pesquisa anual da Nujem Audio e nos ajude a descobrir tesouros escondidos com o seu feedback. Em troca, você pode reivindicar uma recompensa, e a recompensa é um voucher de R$ 100 e um plugin gratuito da sua escolha, tá? Tem seis plugins gratuitos aqui, o Jouter, que é um plugin utilitário para fazer anotações e comentários, para mim não é muito interessante. Tem o Aligner, que é uma ferramenta automática de alinhamento de fase e polaridade, esse é mais interessante, mas já foi dado em outra oportunidade, não sei se você pegou ou não. Tem o SigMode, que tem 13 módulos para arquitetura de sinal personalizada, tem o Stereoizer Elements, que é uma ferramenta de aprimoramento de largura estéreo, ou seja, você consegue expandir o estéreo do teu áudio, mesmo que se ele for mono, tá? Por exemplo, você, sei lá, recebeu de algum cliente um teclado mono e você quer usar ele estéreo, você consegue, ou uma guitarra mono, você quer expandir ela para o estéreo, você consegue. Não é o ideal, mas às vezes você precisa para uma necessidade, né? Tem o Mono Filter Elements, que é uma ferramenta de gerenciamento de graves, que soma baixas frequências a mono. Isso é muito interessante, por quê? Porque esse plugin é bem utilizado, essa técnica, inclusive, em masterização, que é você deixar os graves suando somente no mono, e para o estéreo você expandir somente os médios e os agudos. Isso é muito legal, cara, dá uma divisão legal, fica bem agradável. Eu costumo deixar ali por volta de 100 Hz no mono, tudo tocando em mono, dá uma divisão bem interessante na mix, na master, é bem legal. E tem o Stereo Placer Elements, que é uma ferramenta de panorâmica específica de frequência. Eu gostei muito desse Mono Filter, da proposta dele, e é ele que eu vou pegar, tá? Mas você pode pegar o que você achar melhor, tá? Então aqui, no meu caso, ele já reconheceu o meu e-mail aqui, mas se você não tiver um cadastro na Nugent, ele vai pedir o seu e-mail aqui para cadastro, tá? Você tem que colocar. E aí é só você preencher um cadastro. Preencher aqui a pesquisa, né? Você vai dizer primeiro aqui qual é o plugin que você quer pegar, tá? A primeira pergunta. Em seguida, você responde qualquer coisa, tá? Não tem problema você responder tudo certinho, não. Você responde qualquer coisa aqui. E você vai ter que vir aqui embaixo e enviar as suas respostas, tá? Quando você enviar as suas respostas, ele vai te dar o voucher aqui e vai te dar aqui também, ó, o código de licença do plugin que você escolheu. Não esqueça de pegar esse código, porque ele vai ser necessário para você fazer a ativação do seu plugin, tá? Eu vou copiar o código aqui, ok? E aí, você vai vir aqui, ó. Ele está dizendo que o plugin já está disponível na sua página My Products. Você vai clicar aqui e ele vai te levar para essa página onde você vai ter acesso aqui, ó, para download do plugin. No caso aqui, é esse aqui, o Monofilter. Você baixa a versão de licença, tá? E ele vai fazer o download. E após o download, é óbvio que nós vamos para a instalação, beleza? Vamos fazer o download dele aqui. E com o download concluído, vamos à instalação. A instalação é bem simples, é clicar em continuar, continuar, concordar com os termos. E aqui você vai ter que escolher qual o formato do plugin que você quer. Se você quer instalar esse docs aqui, que são só os documentos, para mim não interessa. Se você quer instalar o AU, né? Que é para Mac, para quem usa Logic, até mesmo para quem usa Reaper mesmo. A AX, que é para quem usa Pro Tools ou não usa. Então, vou desabilitar aqui. E VST3, que é o padrão de hoje, né? Se você usa o Windows, recomendo instalar o VST3. E aí você clica em continuar, instalar. E ele vai prosseguir para a instalação, tá? Instalação concluída. Você só precisa agora abrir a sua DAW. No caso aqui, a gente vai abrir o Reaper. E o plugin já vai ser reconhecido. E você já vai poder clicar aqui numa nova track. E abrir o plugin. Deixa eu escrever aqui. É o Monofilter. Para poder a gente prosseguir. No meu caso, eu já ativei ele, tá? Eu já tinha feito testes nele, já ativei. Ele vai aparecer aqui para você, uma tela de ativação. Você vai escolher a opção online. E vai colocar o número de série, o código de licença que você recebeu. E pronto. Ele já vai estar ativado e você já vai poder testar ele. E é isso que a gente vai fazer agora. E aqui está ele. Esse é o Monofilter. Um plugin bem interessante para você trabalhar justamente essa questão de você separar os graves no mono, né? Filtrar, né? Deixar os graves só no mono. E os médios e os agudos no estéreo. Isso tem uma função bem interessante, cara. Fica bem legal. Fica bem bonito. E ele conta aqui com algumas opções, que é o seguinte. Primeiro você tem aqui essa opção, que é Monofilter, onde você vai do zero, né? Até o 100%. Quanto mais você colocar de porcentagem, mais frequências ele vai deixar no mono, né? E aqui você tem um cut, né? Um corte. Aí já é um corte de equalização mesmo, tá? Para você cortar os graves se você quiser. Eu não curti muito esse lance de cortar os graves, não. Para mim, o legal é só essa questão do filtro mesmo. Eu vou deixar o filtro no zero. Você vai ver que os graves e os agudos vão ficar no estéreo, né? E vou aumentando o filtro aos poucos para você sentir a diferença que vai fazer. Olha só. Enquanto é tempo, deixa de tanto lamento Venha receber Um abraço tão gostoso que o Senhor Jesus te dá Enquanto é tempo, deixa de tanto lamento E aqui no gráfico, você repara que tem de 20 Hz até 200 Hz, né? E você mostra o movimento da onda, das ondas aqui Quanto mais você aumenta aqui, né? Mais para frente ele vai Menos onda você vê no estéreo, né? Quanto mais você diminui aqui Mais você vê a onda rolando aqui em 40 Hz, 70 Hz, olha só Ou seja, aqui você tem uma visualização De a partir de quantos Hz o grave está rolando, né? No estéreo Então eu acho legal deixar até uns 100 Hz cortado O grave só para o mono, né? Deixando o grave só para o mono E a partir daí você expandir para o estéreo Vou mostrar um antes e um depois Sem o monofiltro e com o monofiltro Isso ajuda a definir os graves Fica bem legal Isso ajuda a deixar o grave mais definido Fica mais limpo no centro E os médios e os agudos no estéreo Um excelente plugin, cara De graça Se eu fosse você não perdia tempo Aproveitava a sua oportunidade Mas agora eu quero saber a sua opinião E aí, o que você achou do monofilter? Gostou? Vai baixar? Vai instalar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião Porque ela é muito importante Para que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui para o canal Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Aproveite e torne-se membro do canal Por apenas R$ 6,99 por mês Você se torna membro e tem acesso a vários benefícios exclusivos E você também pode colaborar com o canal Através do Pix que está na descrição Ou pelo botão Valeu Demais Que está aqui embaixo no vídeo Não deixe de me seguir também nas minhas redes sociais Todas elas estão passando aqui na tela E tem um link para elas também na descrição Sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri